Olá turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Viajou aqui para mais uma aula, né? Nossa aula, eu quero que vocês peguem um livrinho de história Falar aqui na aula passada, que foi nossa aula ao vivo Viajou, amou, amei rever vocês, olhar o gostinho de vocês Conversar um pouquinho, foi muito bom Bora lá? Eu quero que vocês peguem um livro Que abram na página 26 e 27 Que tem assim, ó, Influências Culturais Estão vendo aí? Bem, aqui, observa aí a imagem, tá? Nos primeiros passos tem assim O que as pessoas representadas na ilustração têm em comum? Ou seja, são várias pessoas aí, né? Diferentes culturas, bora lá Quais as influências culturais da sua família? Você vai dizer se na sua família, né? Existem quais são as influências culturais que tem na sua família Se tiver alguma influência cultural Ou seja, a minha família tem gente que gosta de samba Tem gente que gosta de frevo Ou seja, vão anotar aí e colocar aí as influências culturais que a sua família gosta Na página 28 tem aí, ó, o povo brasileiro Então, vendo aí o povo brasileiro Presta atenção Tem aí, ó Para conhecer o Brasil, os povos e as culturas que fazem parte desse imenso país É interessante observar suas visões de mundo E as relações que esses povos estabelecem entre si Porque o nosso Brasil é um país grande, um país imenso É o maior país da América do Sul, né? É o Brasil E como ele é imenso, é grande Então ele também tem várias culturas Vários povos, várias culturas, várias religiões e etc Bora lá Conhecer os grupos sociais e étnicos do lugar onde vivemos Pode nos ajudar a construir sua própria identidade A conhecer e a valorizar nossa história e cultura Assim como reconhecer e respeitar as outras culturas Cada povo tem sua cultura Então eu, se não há, não gosto dessa cultura Mas eu respeito, eu não falo mal Eu apenas respeito Tá ok, gente? É muito bom Então o respeito, ele é fundamental para a gente viver inteiro Seja lá o que for Na religião, na cultura O respeito é fundamental para que as pessoas vivam bem Aqui, temos uma obra aí, ó Essa foto, estão vendo aí de um indígena? Estão vendo que foto linda, né? É uma imagem bonita E tem assim, ó O nome do quadro Mestício Quadro do pintor Cândido Portinari Que foi um pintor, ó Bem reconhecido De 1934 No desafio tem assim Observe a pintura de Cândido Portinari Reproduzida nesta página Leia a legenda Identifique o título E a data da obra Então aqui eu tenho o título E vocês vão ver a data aqui, tá? Vou escrever aqui do ladinho No segundo tempo Você sabe o que significa a palavra mestiço? Se não souber, procure no dicionário e troque informações Mestiço A gente já quer dizer, né? Mestiço Vem de mistura Mistura Isso quer dizer mistura de vários povos Mas vocês se preferirem É... Frevo Outros que não gostam Gostam de forró Então tem essa mistura aí na família Tem essa diferença cultural Vocês vão colocar ali Na outra página Na página 29 Tem aí, ó Diferentes visões de mundo Visão do indígena Segundo os europeus Bora lá O primeiro contato Entre os povos indígenas e os portugueses A partir de 1500 Foi de muita estranheza para ambas as partes Por que será que foi? Gente, até então os indígenas não conheciam povos nenhum Eles viviam ali, né? Em suas terras Despreocupados Celebrando ali sua cultura Seus ritos Vivendo bem De repente Eles dão de cara, né? Com os portugueses No ano de 1500 Perdão De 1500 Adentrando ali pelos mares Naquelas paravelas Então, para os índios Foi de muita estranheza Assim como foi para os portugueses Porque os portugueses Também não esperavam Ver aqueles povos ali, não Então Foi de estranheza Para ambas as partes Porque as culturas Eram diferentes Então os portugueses Tinham a sua cultura Os indígenas tinham a dele Então foi estranheza Para os indígenas Verem os portugueses Todos vestidos Assim como foi para os portugueses Ver os índios Nus, né? Apenas com seus corpos pintados Bora lá Aí tem ali É... Deixa eu ver Onde que apareceu Ah, bora lá As duas culturas Eram muito diferentes E pertenciam a mundos Completamente distintos Como os indígenas Não tinham escrita A maioria dos registros Feitos no período colonial Sobre esse primeiro contato Com os escritos Gravuras e ilustrações Representam a visão dos europeus As fontes históricas Que encontramos Para o estudo Da visão indígena São seus mitos Suas lendas Suas histórias E sua tradição oral Ou seja Os indígenas Eles não tinham o costume De escrever A sua cultura ali Era passada Para as pessoas mais novas Pelos mais velhos Para as pessoas mais novas Através da oralidade Então eles contavam Sobre suas lendas Seus mitos O que os indígenas Precisavam aprender Era um contato Pelos mais velhos De maneira oral Bora lá É sempre importante Lembrar que toda Fonte histórica Representa a visão Do mundo De quem a reproduziu Então se os europeus Tiveram essa visão Dos indígenas Então aquela Fonte histórica ali Reproduzida por ele É a visão que ele tem Então ele tem No início Eles tinham os indígenas Como nativos Como selvagens Porque os indígenas Não sabiam comer Colher Não existia Essa pompa Que eles tinham As culturas Eram diferentes Então eles reproduziram Os indígenas Assim Bora lá Aqui na imagem Observe a gravura CD Então veja aí Tem aí Gravura de Hans Stander Produzida em 1557 E publicada no livro Doas viagens ao Brasil Representa na visão Do artista Os indígenas Estupindo em baixo Então olha como eles Colocarem os indígenas Gente esse barulhinho Que vocês estão escutando É que o avô tá E que o Ângelo Com o bocão ali fora Falando Porque eu tô aqui na escola Que eu vim fazer uma aula ao vivo Então eu aproveitei Pra gravar nossa aulinha Aqui na escola Mas os dois estão ali Batendo papo Se vocês ouvirem aí Um barulhinho São eles tá gente Bora lá No jogo rápido Tem assim Leia a agenda da imagem Identifique a data da gravura Onde ela foi publicada E seu autor Então aqui ó O que você acabou de ler Tem tudo isso aí Do primeiro quesito No segundo tem Troca impressões Com seus colegas Sobre a forma Como os indígenas Foram representados Na gravura Observando essa foto aqui Vocês não vão trocar informações Com os colegas Devido a nosso A nossa nova realidade Então vocês vão colocar A visão de vocês Como é que vocês acham Que os portugueses Viam os indígenas Observando a imagem Vocês vão escrever aqui Tá? Vamos ficando por aqui Com nossa aula de história Beijos pra vocês Gente Tem geografia também Tá? Tem vídeo de geografia Tchau 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 Tchau